Música Bem vindos a mais Chapéu do Presto No programa de hoje eu quero falar sobre o fim da Vertigo O selo adulto da DC Que passou por alguns maus momentos agora Nos últimos 5 anos pelo menos Com séries bem fracas E que foram terminadas de forma bem abrupta Eu não estou fazendo um vídeo para Nossa, eu quero ter um monte de clique Como o título pode anunciar Mas é mais para mostrar uma linha de análise Que a gente está passando por um momento de mudança do selo Onde ele realmente quase terminou Quase foi encerrado com as mudanças editoriais Que aconteceram na DC Mas que, bem, felizmente Ou não Ele não foi encerrado E agora Vem uma nova fase Que as primeiras edições estão sendo publicadas Nos Estados Unidos Com o retorno de sendes Melímpicos da magia E todo esse universo Mágico que criou O selo Esse selo adulto Mas nesse vídeo eu quero falar justamente sobre as séries As séries que quase encerraram Essa longa fase da editora Bem, elas foram publicadas mais recentemente aqui no Brasil Eu estou falando de Reiterkind A Sala Imaculada Reiterkind é que é do Ian Eddington A Sala Imaculada da Gayle Simone E o Espinho Rubro De David Bailey Junto a essas três revistas Três séries Todas terminando com 12, 13, 18 edições Em dois ou três encadernados Eles se resolviam Mas junto a elas A gente pode colocar também Arte Ops Que eu falei no começo do ano Sobre o final dela Teve Unfollow Que eu comentei Faz alguns meses Não lembro se foi mês passado Ou mês Se foi em agosto Ou se foi em julho Mas enfim Todas essas Essas histórias Elas vêm Nesses anos de 2014 Até 2017 No máximo E são meio Meio mais ou menos São histórias Com potencial Pelo menos Um potencial inicial Interessante Trabalhando Desde magia Até tecnologia Nas mais diversas Vertentes Que a Vertigo Sempre trabalhou Só que Bem Pelo menos pra mim Foi Me desagradou bastante E são séries Entre altos e baixos Que no máximo Elas vão ser Esquecíveis E ninguém vai lembrar Em muito pouco tempo Mas vamos lá Vamos começar com Reiterkind Do Ian Eddington Essa Essa aqui Aqui a gente tem as edições 3 e 18 Fechando A história Uma história Meio Pós-apocalíptica Onde os humanos Vivem Vivem em guetos Em pequenos Pequenos vilarejos Se protegendo De monstros Mágicos Que sempre viveram Entre nós Mas Essa virada Da humanidade Onde a humanidade Foi Quase Completamente Exterminada Aconteceu A partir De uma Praga Que disseminou No mundo inteiro As Seis edições Que a gente tem aqui As duas primeiras Vai contar justamente Esse período Pré Pré-epidemia Como que A epidemia Se alastrou O que foi Essa epidemia E a gente Descobre que No fim É uma Parte Da dizimação Dos seres humanos Foi um plano Dessa sociedade Mágica Que vivia Escondida Por muito tempo Nesses seres Mágicos Que não são Mágicos Mas São no nosso No nosso imaginário O ataque biológico Que decretou O fim Da raça humana Veio principalmente Da rainha dos Cid Que é mais ou menos Uma Rainha Élfica Pelo menos Eu encaro eles Como os elfos Desse Desse mundo E aqui Nessas duas primeiras Edições A gente vê Justamente Como que foi Como que eles Encontraram Esse vírus Como foi a primeira A primeira Propagação E as mudanças Que isso causou Mês a mês Com mortes Generalizadas Escolhas Questionáveis Para controle Da praga Até que Foi tudo destruído Definitivamente Nas quatro edições Finais Que vão fechar Vai fechar Encadernado Vai fechar A série A gente vai acompanhar Justamente A briga final Entre Os elfos Um tipo Um outro tipo De ser mágico Que é Basicamente A gente pode chamar Eles de demônios No meio disso Tem aquele grupo Que se formou Que é formado Pelos protagonistas Da história Que tem humanos E outras criaturas Mágicas Elas todas Tentando proteger A protagonista Que é Essa garotinha Né Agora já Já crescida Com seus vinte e poucos anos E Bem E aí A história Vai ficar Vai ficar nisso Durante Três edições A rainha élfica Que tinha sido Quase morta Pelos seus filhos Ela consegue Uma sobrevida E embora Ela consegue Finalmente Ver Toda a destruição Que ela causou E que O ideal Ela fez Tudo errado Na verdade E o melhor Teria sido Uma aliança Entre os seres humanos E todos os seres Mágicos Do que Essa Do que a praga Que no fim Foi decretar O fim De todos os seres vivos A humanidade Simplesmente Foi Foi a primeira A primeira linha Que ia começar a morrer E depois dessa visão A gente tem As últimas Tentativas De evitar O suicídio coletivo Ou o assassinato Coletivo A destruição Completa desse mundo Como ele se reestruturou Aqui a gente tem Inclusive Um mega dragão Que vai aparecer Na história E Bem A história Até o momento Ela Apareceu Um pouco Corrida Mas um dos elementos Que estavam se Organizando Nas outras edições É um ataque De vampiros Que tinham vindo Da Europa Eles fazem uns ataques Bem precisos São soldados Vampiros E tal Iam trazer Muitos problemas Para 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 Essa população Na América Só que Isso Não é resolvido Chega na última Na edição Número 18 A gente tem A guerra Aberta Finalmente Os demônios Lançam Sua última A última Cartada Esses Gigantes Para atacar Os elfos Depois Para evitar A morte Generalizada O dragão Chega E aí Em duas Três páginas De forma Narrada E nem Desenvolvida Como um Quadrinho Poderia A gente poderia Esperar Da história Em quadrinho É narrado Tudo que vai acontecendo Com a chegada Dos Com a Aliança Dos sobreviventes A chegada Dos vampiros Depois A guerra Com Esses seres Das trevas Até que Tudo termina bem Quer dizer Obviamente Houve uma De uma forma Completamente acelerada Esse fim Que provavelmente Não vendeu Muito bem Mas chegou Em julho De 2015 Eles tiveram Que entregar A última A última edição É uma pena Tinha Tinha potencial Para desenvolvimento A arte Mas não foi A arte Ela é do Francisco Trifogli Ela é Apenas ok Ela funciona Legal Para a história Mas não Chama tanta Atenção Um desenho Bastante Rabiscado Bem carregado Nas anchuras E Ele ganha Um pouco De clareza Nas cores Da Chris Peter Mas não Chama tanta Atenção Bem Vamos para a Sala Imaculada Essa aqui é a História da Gay e Simone Para mim É o terceiro Encadernado Tem as edições 3 e 18 Também E eu não tinha Gostado da Primeira edição Eu achei No primeiro volume Eu achei ele Pertensioso E Sem protagonistas Na verdade Os protagonistas Chatos Que você não quer Nem saber O que está acontecendo Na segunda edição O segundo volume Que eu falei Mais recentemente Que saiu Em julho A história Me agradou mais Ela foi mais Pautada na ação Do que Nesse drama Meio chatinho Eu entendi Um pouco melhor Sobre a Questão das duas Protagonistas Da história E eu achei Um pouco melhor E aí chegou Essa terceira edição Já tinham me falado Que ela Também termina De forma Completamente Abrupta Rápida Atropelada E realmente Foi isso Que aconteceu A gente Começa Aqui Com A história Para quem não Sabe É uma Socialite Escritora Mega conhecida Que tem Sua própria Seita Astrid Miller Que está fazendo De tudo Para impedir Uma invasão De demônios De outra realidade Aí na edição Passada A gente tem Um desenvolvimento Melhor Do que é Essa invasão De como Ocorre Como as pessoas Poucas pessoas Conseguem ver Esses seres Demônios Ou seres De outra realidade E aí quando chega Nesse último volume A gente tem Vilões Surgindo do nada Um interluge De um gasto Com uma personagem Que deu para entender Que eles queriam desenvolver Uma nova personagem Para inserir no grupo Que é essa daqui E ela aparece E desaparece Ela só está Nesse interlúdio Então uma edição inteira Que se a revista Está sendo acelerada Ela podia ter sido Deixada de lado Mas enfim É quase um episódio Filler Que não vai Ajudar em nada No desenvolvimento Da história E por fim A gente tem Um ataque generalizado Dos demônios Tanto a central Da Astrid Quanto ao mundo E fim E termina a história É rápido As coisas acontecem De forma Catastrófica E meteórica É surpreendente Assim É surpreendente Como A narrativa Vai entrar Num ritmo Completamente frenético Que até Até que alguém Tropeça E acabou A história Sabe aquela Quem Quem leu O livro Do Do Hobbit Do Do Tolkien Vai entender Essa Essa metáfora Em determinado Momento Da Guerra Dos Cinco Exércitos O Bilbo Ele leva Uma pancada Na cabeça Desmaia Aí quando ele Acorda Acabou a guerra É mais ou menos Isso que acontece Em sala imaculada É isso que acontece Também em Reiterkind Em determinado Momento As coisas Estão se desenvolvendo Aí você percebe Que as coisas Estão sendo aceleradas E de repente Acabou Aqui Nesse último Volume Da sala imaculada A gente ainda tem Mais personagens Sendo criados Sendo apresentados Isso aqui foi terminado Em julho De 2017 E Foi bem Triste Esse final Muito rápido Embora eu não tenha Gostado da primeira edição A segunda edição Eu senti uma certa Um certo potencial Que no fim Foi jogado de lado Com o fim Da revista Na décima Oitava edição A arte Mais uma vez Ela é um pouquinho melhor Do que Reiterkind Mas eu acho que isso aí Fica a questão de gosto Ambas são Resolvem bem aquilo Que elas querem apresentar Quem faz isso aqui É o Walter Giovanni Com a Samia Um ar São dois artistas A Samia Ela vem Para ajudar Na edição final Talvez Nessa fase acelerada Da história Mas ambos Desenhistas Sabem brincar Com A questão mais gore E o grotesco Da Que a sala Que a história Da sala imaculada Pede Enfim Mais uma corrida Para terminar A história Pelo menos Eles fecharam E aqui O Espinho Rubro Do David Bailey É uma série Que terminou Ainda mais Mais rápida Mas eu acho que Terminou de uma forma Um pouquinho melhor Que as anteriores Ela foi Finalizada No começo De 2017 E aqui a gente tem As edições 8 a 13 De Espinho Rubro De Red Thorne A briga dos antigos Deuses Escoceses Ela se Se desenvolve Ela continua Nessa história Principalmente Com o Espinho Rubro Indo atrás Do Bela Tocadros E a sua Parceira Sexual A Ness Nessim O monstro Do lago Nessi Essa briga Fica cada vez Mais generalizada Com a humanidade No meio Do fogo cruzado A gente vê Algumas teorias Conspiratórias Sendo Formalizadas Vários Acontecimentos Que estão Se desenvolvendo Ao longo Da Grã-Bretanha Principalmente Na Escócia Com pontes Aparecendo Pontes de ossos E tal Elas Meio que são As notícias São blindadas Pelos governos Para evitar Que isso Apareça Para todo mundo Até que Em determinado momento Já não dá Mais para segurar E a guerra Fica completamente Aberta Com duendes Atacando Primeiro ministro Britânico Em plena Praça De Londres Ainda que Esse primeiro Ministro Também É um antigo Deus Na verdade É um dos novos Deuses Criado Pelo Esses Bela Tocrados Só que Pela pressa De terminar A história Parece que Não tem consequência Essa revelação Para a população Comum Ou Simplesmente Isso foi deixado De lado Não é desenvolvido Mas o mais interessante No espinho rubro Eu acho que das três É a que fecha Um pouco melhor É O desenvolvimento Desse universo De deuses Demônios Universo Do nosso mundo E um universo Paralelo Onde ainda existem Esses deuses Duplos E tal Que vai se Vai acontecer Principalmente Através de dois Dos dois outros Protagonistas Não o espinho Que está Fazendo a sua guerra Pessoal Mas com os dois Humanos Com o sangue De deuses Que é a Isla E o Tarak Cada um Com a sua própria jornada Mas eles mostram Um pouco mais O funcionamento Desse universo Que foi criado Pelo David Bailey Gostei Eu gostei Desses dois Universos Mas é aquela coisa Um potencial Que parece ter sido Desperdiçado Parece que o primeiro Volume Ele conta A introdução De um De uma longa série Que vai se desenvolver É Pelo Que o roteirista Quer desenvolver E aí Nesse segundo volume Vem o final Faltando Uns dois Ou três Encadernados No meio O que dá Umas Quinze edições Pelo menos De desenvolvimento De história Desenvolvimento De personagem De Criação De universo De criação De mundo Mesmo Tanto que Assim como Nas outras Das revistas Tem uma personagem Que aparece Do nada Que vai ajudar O Espinho Trazer uma Outra personagem Que estava sumida Que eu não vou contar Para não Revelar Algumas coisas Que para quem quiser ler É interessante Que é essa garota Chama a Maka Ela é uma jornalista Na verdade E bem Ela aparece Nessa edição Ela já sabe Tudo sobre todos E faz Traz Quem ela tem Que trazer Para o Espinho E de repente Desaparece Da história Como se nunca Como se nunca Tivesse existido Antes Era uma personagem Que merecia Um desenvolvimento Maior Mas infelizmente A história Terminou E a gente Nem sabe O que aconteceu Com ela E é isso Espinho Rubro Termina Também De uma forma Bem rápida Embora Eu acho Que o desenvolvimento Dela tenha sido Um pouco Um pouco melhor Do que as outras séries E é isso Não é o fim Da Vertigo Mas Foi o fim De uma era Desse selo Adulto Da editora Realmente Foi um momento Que ela quase terminou Nesses meados Dos anos De 2010 E agora Vamos ver O que vai vir Pela frente Retorno De Sandman E todo esse universo Em volta Do Sandman Com o Neil Gaiman Inclusive Participando Seja como roteirista Seja como colaborador Vamos ver Quais são esses novos rumos Que a editora vai tomar E Bem Que a Panini Publique logo Isso aqui Pra gente Saber O que vai acontecer Se vai ser legal Se não vai ser Se a época Da Vertigo Realmente Terminou E agora O selo adulto Na verdade É uma editora Que é a image Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem também O Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem O que vocês acharam Dessas histórias Espinho Rubro Sala Imaculada Reiterkind Ou O Art Ops Teve O Unfollow Toda esse Essa última Era Da Vertigo E o que vocês esperam Pra próxima Pra esse próximo momento Que estão Anunciando Que as primeiras edições Já começaram a sair Nos Estados Unidos Comentem aqui A gente conversa E até a próxima E bons quadrinhos Tchau